É interessante a gente pensar a respeito disso agora, porque muitos pais têm a ilusão de que quando seus filhos estão dentro de casa utilizando o computador, o tablet, o mesmo smartphone, na frente deles eles estão seguros, porque antigamente, nas gerações passadas, os perigos eles estavam sempre do lado de fora dos portões da nossa casa. E agora a gente tem uma mudança desse paradigma, porque os perigos entraram dentro da nossa casa por meio da internet. Obviamente que a internet tem dezenas, milhares de coisas muito boas, mas oferecem também uma série de riscos para as crianças. Então, alguns deles, por exemplo, estão ligados ao uso indiscriminado do acesso aos sites. Então, quando eu dou de presente para o meu filho um dispositivo móvel, ou mesmo ele tem acesso a um desktop que é de uso da família, e eu deixo essa navegação liberada para que ele possa acessar todo e qualquer site, ele pode fazer uma busca e chegar a sites cujas informações não são adequadas nem para a faixa etária dele, e muitas vezes o expõe a riscos, como por exemplo, pedofilia. E uma das formas de você vigiar, entre aspas, a navegação dos seus filhos, já que você não pode estar 100% do tempo ao lado dele, vendo tudo aquilo que ele está acessando, é instalar softwares de controle parental. Existem inúmeras opções na internet, inclusive com versões gratuitas, em que você configura, e esse software faz uma filtragem do tipo de site que você gostaria que seu filho tivesse acesso, como por exemplo, ligado à faixa etária, ao tipo de informação que você gostaria que ele visse, que ele aprendesse. Então, esses softwares, eles são grandes amigos dos pais e de grande ajuda, porque eles filtram alguns sites, dependendo da configuração que o pai faz, para que a criança não faça uma navegação indiscriminada e acabe se expondo a riscos, como por exemplo, pedofilia, ou mesmo chegando a sites cujas informações não são adequadas para a faixa etária dela.